Thomas Conte, muito obrigado pela tua participação aqui, seja muito bem-vindo. Valeu, Renan, prazer. Thomas, vou começar com a questão do teu currículo. Você disse no teu currículo que você é cientista de dados. Explica pra gente o que é esse tal de cientista de dados. Bom, tem toda uma discussão sobre isso, né? O que é ciência de dados, cientista de dados. Mas, assim, tem o pessoal que é mais radical, que fala que ciência de dados é só um nomezinho novo pra estatística e não tem nada além disso. E tem o pessoal que fala que é uma grande revolução, que é algo totalmente novo e que é uma coisa 4.0, sei lá, né? Todos esses neologismos que ficam fazendo disruptivo, exponencial, antifrágil, coisa assim. Mas eu não tô em nenhum dos dois campos. Eu acho que muita da ciência de dados, de fato, é estatística. Bastante coisa. Mas nem tudo é estatística. Definitivamente não. E tem coisas novas, né? Eu acho que tem... Se não tem algo que é único da ciência de dados, que dá pra gente apontar e dizer, olha, isso aqui é só o cientista de dados que sabe fazer. Pelo menos o conjunto de coisas que é esperado que um cientista de dados conheça é algo relativamente novo. Não é algo super disruptivo, mas é algo novo. Então, por exemplo, no caso da pessoa, vamos supor, fez graduação em estatística e fez um mestrado em estatística, por exemplo. Pode ser que essa pessoa saiba métodos computacionais. É bem provável, se ela teve o ensino moderno de estatística, que não é tão comum no Brasil hoje, talvez ela tenha conforto com métodos computacionais e vai saber implementar bastante coisa num computador. Mas e a parte de extração de dados? Será que ela consegue pegar um texto, PDFs grandes e transformar isso em um banco de dados organizado? Provavelmente ela nunca fez isso e nunca aprendeu sobre isso no ensino de estatística tradicional. Se ela precisar extrair dados da internet, ela consegue fazer isso? Se ela precisar manipular bancos de dados muito grandes, ela tem conhecimento de como que se armazena essas coisas, como que você atualiza, como que você recorre, como que você faz um uso eficiente da sua capacidade computacional. Não necessariamente. E na parte do que é novo, eu acho que é justamente as pessoas que costumam ter esse conhecimento, seja de extrair dados, podem vir da ciência da computação, seja de trabalhar com bancos de dados, e essa parte até de hardware, que seria um engenheiro da computação, ou tem engenheiro de dados também, hoje é um profissional, que vai saber essa parte. Não necessariamente ele conhece algo de estatística, então as pessoas que são formadas em computação não necessariamente conhecem métodos empíricos, conhecem análise de dados, sabem trabalhar com isso. Então eu acho que ciência de dados, você está trabalhando nesse campo, você conhece estatística, você pode ter preocupações de previsão, de inferência, uma série de coisas assim, mas você também tem preocupação de como implementar essas coisas, às vezes criar um produto, criar um aplicativo, criar uma forma de visualizar os dados, criar um dashboard, você pode fazer seus relatórios automáticos, então eu acho que é esse conjunto de conhecimentos. Mas esse label, esse nome de ciência de dados, ele, embora ele está em voga hoje, mas ele é uma coisa que vem evoluindo com o tempo, quer dizer, eu acho que tem uma, me corrija se eu estiver errado, tem uma transição aí entre o cara que só sabia estatística, conseguiu fazer uma ou duas contas no software, e quando, há 10 anos atrás, quando eu mexia num banco de dados, que a gente ia fazer algumas coisas, além da parte estatística, a gente também preparava o banco de dados, tinha um trabalho ali minucioso, e isso vem evoluindo com a tecnologia, quer dizer, acho que é uma, ganhou um nome agora, mas é um corpo que vem crescendo, seria isso? Que vem crescendo, não, com certeza, e agora eu acho que os desafios são que, é muito dado, é muita coisa, e é isso que a gente tinha como, sei lá, limpar um banco de dados, que era, ah, você tem que transformar essa variável aqui em numérica, essa variável é não sei o que, essa é uma binária, e ficar criando essas coisas, hoje você tem que ver como interpretar mesmo do zero, então, sei lá, você tem um banco de dados de texto, como que você transforma isso? Você vai usar algum tipo de processamento de linguagem natural, você vai fazer por palavras-chave, tem tantas estratégias diferentes de transformar as bases de dados e organizar, que acaba tendo que ser uma área de pesquisa mesmo, se você for esperar que você vai aprender tudo sozinho, ah, não, isso aí é tranquilo, eu vou aqui mexer nessa base, eu aprendo isso em meia hora buscando na internet, dificilmente, provavelmente você vai chamar alguém que vai fazer só isso, e vai ser um coautor, vai ser um parceiro de trabalho. E muitas graduações têm se atentado à emergência, digamos, da ciência de dados, e tem incluído ou disciplinas, ou até mesmo cursos hoje, só de percentistas de dados. A ciência de dados é uma ocupação, uma formação para o futuro, ou já é uma ocupação para o presente? O que você acha? Eu acho que já é para o presente, pelo menos do que eu vejo do pessoal que está trabalhando mais com isso, tem bastante demanda por pessoas que têm conhecimento da área, e como tem muito, por enquanto, tem mais demanda do que oferta, na verdade, muitas empresas estão até dispostas a contratar alguém que está no começo da carreira, e a pessoa vai aprendendo ali dentro, e vai dando contribuições ali dentro, isso é muito comum. Então, acho que já é para o presente, pelo menos no estado de São Paulo, São Paulo e Rio de Janeiro, eu sei que tem bastante demanda sobre isso, nos outros estados, eu não sei como está a situação, não tenho conhecimento, mas eu imagino que a demanda vai crescer também com o tempo, mas porque tem muito ganho de produtividade, tem muita coisa que é feita de forma repetida, formas de trabalhar com dados, você perde muito dado, que toma muito trabalho, muitos funcionários ficam ali, e aí acho que conforme as pessoas forem percebendo que uma rotina automatizada, um trabalho com os dados bem feitos, pode poupar muito tempo, dinheiro, aí acho que é meio inevitável que isso vai crescer por todo lugar. Legal. Thomas, você tem trabalhado arduamente como divulgador científico aí, para tentar espalhar informação sobre o Covid. Fazendo um balanço geral, quais você acha que foram os acertos, teve acertos, ou os principais erros cometidos pelos gestores públicos brasileiros com relação à pandemia? Falar dos erros é duro, porque são muitos erros, são muitos erros mesmo, é um negócio muito sofrido. Falar de acertos, não é fácil falar de acertos. Mas vamos lá, foram muitos erros, estratégia de comunicação, foco, o timing da alocação, o que você acha que prejudicou mais? É o que eu acho que prejudicou mais, vamos lá, eu acho que no começo, principalmente ali em fevereiro, março, a gente teve a oportunidade, porque já tinham outros países fazendo isso, então não era algo, não precisava assim, ciência de foguete, ou estar super na fronteira, só ver o que alguns outros países estavam fazendo, era a parte do controle de entrada nos aeroportos. Então era algo extremamente barato, à luz de todos os problemas que a gente já estava vendo acontecer na Itália, etc., que é simplesmente todo mundo que chega de aeroporto de outro país, fica 14 dias em algum lugar, aí paga hotel ou paga algum lugar para a pessoa ficar. Tem lugares como a Coreia do Sul que criaram um aplicativo, que a pessoa recebia pelo aplicativo informações sobre como está a situação. Mas enfim, independentemente do nível de sofisticação que se implementa isso, era algo que tinha um potencial gigantesco de alterar todo o curso da pandemia no Brasil. E a gente vê isso, a Coreia do Sul, Taiwan, Vietnã, países que fizeram isso cedo. Por quê? Porque, embora as pessoas fiquem falando lá todo tipo de gráfico e tentando comparar um com o outro e divide pela taxa da população e não divide, etc., etc., uma coisa que é muito pouco discutida no debate público, que as pessoas não chegam nesse nível de profundidade dos modelos epidemiológicos, é que uma das coisas que afeta a trajetória de uma epidemia é o número de focos iniciais do vírus. Então, por exemplo, se você, se no Brasil entra uma pessoa com coronavírus e todo contágio no Brasil se dá a partir dessa uma pessoa, a epidemia vai se comportar de um jeito. Se entram 10 pessoas, a epidemia vai se comportar de outro e dependendo de onde está essas pessoas e qual é a rede de contatos dela pode chegar a ser até 10 vezes mais rápida a evolução da epidemia. Então, você controlar os focos iniciais tem um impacto gigantesco na evolução da pandemia é algo que poderia comprar, assim, muito tempo, estou falando de semanas, meses, de tempo hábil com pouquíssimos pontos de infecção que daria para você bolar uma estratégia melhor e não foi feito. Era algo muito fácil de fazer e não foi feito até agora. Isso é uma política pública barata, né, Thomas? Por que você acha que não teve esse cuidado? Eu acho que na época se considerava caro, né, se a gente pegar lá no começo de março o Paulo Guedes falando ah, com 5 bilhões eu resolvo o coronavírus. E ele, assim, é de longe o ministro mais poderoso que a gente tem desde o governo militar, né, porque juntou muito ministério. Desde o Delfim, provavelmente. Desde o Delfim, então. Então, ele tem muito poder, né? Embora ele fale muitas coisas de qualquer jeito, quando ele fala uma coisa dessas, eu acho que dá para a gente dizer que, olha, o governo como um todo estava achando que era mais ou menos nessa casa que você ia resolver o problema. Então, eu acho que eles não se importaram mesmo. Eu acho que foi algo que não quiseram fazer e não fizeram até agora. Você acha que falta empatia? Em geral? Boa pergunta. Boa pergunta. Eu não sei. Ou é um cálculo político racional de falar assim, olha, isso vai morrer gente, mas não vai me afetar a minha reeleição? Então, será que é mais... Ou é uma ignorância geral? Sei lá. É, eu tendo... Eu vou colocar como uma ignorância geral. Acho que é uma hipótese mais razoável. Porque, assim, embora o governo federal tenha sido muito omisso, alguns governos estaduais, pelo menos no começo, demonstraram muita preocupação e tentaram, pelo menos, fazer alguma coisa parecida com o que estava sendo feito lá fora. Então, mas mesmo nesses lugares a gente não viu essa preocupação. Então, o estado de São Paulo, por exemplo, não fez nada disso. Poderia. Poderia ter pressionado nesse sentido, mas não fez. E os acertos? Teve algum acerto? Para mencionar? O acerto, eu acho que as medidas de, por exemplo, de higiene, a parte de manter alguma distância maior, eu acho que isso foi bem comunicado. Eu acho que as pessoas ficaram sabendo bem rápido disso, do que tinha que fazer, cuidados com a mão, cuidados ao sair. Isso eu acho que foi bem feito. A parte de máscaras, eu acho que demorou muito também. Eu acho que a gente acabou conseguindo criar um contexto que as pessoas estão usando bastante, mas demorou muito. Demorou para a gente se convencer também da máscara, né? No começo, eu lembro alguns especialistas, divulgadores, dizendo assim, olha, esse negócio da máscara nem adianta falar porque o pessoal não vai usar, vai usar errado. Você acha que teve aí uma demora para a gente entender o potencial da máscara? Então, eu acho que teve uma falha de comunicação grande, que é com relação ao OMS e as máscaras no começo da pandemia. Se você pegar o que a OMS dizia no começo, ela falava de máscaras, ela colocava essa preocupação de que tem que usar direitinho, etc. mas ela estava falando em termos da ZN95, que é aquela máscara médica, que é feita para quem está em uma sala de cirurgia, tudo. Então, eles estavam com aquela preocupação. Aquela máscara realmente não é a máscara mais fácil de ser usada. Se as pessoas começarem a comprar aquilo e usar aquilo de qualquer jeito, pode faltar equipamentos para os médicos. E, como é difícil de usar, pode ser que a pessoa não use direito e acabe não tendo tanto efeito. E as máscaras caseiras, a gente não tinha estudo empírico sobre isso. Não tinha muitos estudos empíricos. O que você tinha? Nos países da Ásia que já enfrentaram outras epidemias, era protocolo. Não é um estudo empírico, mas é um protocolo. Lá eles fazem isso e nem bola para frente. Aí, assim, aí vem as hipóteses. Eles são idiotas ou será que eles entenderam alguma coisa que a gente não entendeu? Então, eu acho que, de fato, teve uma falha de comunicação e teve essa demora. Eu acho que um aprendizado que eu tirei, pelo menos, isso tudo, é que olhar para países que têm uma experiência maior em enfrentar esse tipo de problema é algo interessante. Independentemente de estudo científico, você vê a resposta de todos os países do leste ali, asiático, eles tiveram respostas, em geral, muito melhores do que os outros países. Também, esses países que eram potências da ciência. Os Estados Unidos é um país que ninguém imaginava que acontecesse. Todo mundo achava que eles tinham todas as condições de ser uma das melhores respostas. Mas a gente falou em ignorância, mas isso vale para o começo da pandemia. Agora, sei lá, pelo menos mais cinco meses após o início da entrada do vírus no Brasil, o presidente ainda não usa máscara. Por que o presidente não usa máscara, Thomas? Boa pergunta. Eu não sei. Ele tem uma explicação, é que não é algo muito educado, acho que nem para falar num vídeo, o que ele pensa sobre as máscaras, pelo que circulou em umas notícias. Mas é isso, eu acho que, infelizmente, tem essa... Você acha que isso afeta os cuidados da população em geral? Ah, sim. Não, aí, assim, não vou nem falar o que eu sei, porque acho que conhecimento é algo muito mais difícil, mas a gente tem evidências significativas de que afeta. Já fizeram uns estudos em líricos sobre isso. É, saiu um paper tanto do Trump quanto do Bolsonaro e mostrando que tem efeito, as coisas que eles falam de fato influenciam a população. Então, o paper do Brasil é muito interessante que ele pega a proporção, imagino que você tenha visto o paper também, pega a proporção de votos que o Bolsonaro teve no município e linca isso com a evolução do contágio do vírus e nos municípios que mais pessoas votaram teve um desempenho pior. Provavelmente porque estão seguindo, tem mais pessoas seguindo as informações que ele está falando. Mas eu não tenho dúvida que afeta. O Trump conseguiu causar uma quebra na série de tempo de ingestão de desinfetante, de intoxicação por desinfetante que ele falou lá que tomar desinfetante curaria o vírus e um monte de gente tomou e foi parar no hospital por conta disso e tem a série de dados mostrando a quebra. Thomas, em abril você escreveu um artigo que está no seu site para quem quiser consultar falando sobre o lockdown endógeno que mesmo que porque é o seguinte colocou-se muito peso em princípio principalmente aqui no estado de São Paulo as ações do governo do estado. Não, porque os comerciantes reclamavam ah, o governo do estado me deixa de trabalhar não sei o que lá. Aí você trouxe esse argumento esse ponto de vista que talvez mesmo que o governo liberasse o tal do lockdown endógeno faria com que enfim a economia sofresse bastante. Explica o que é o lockdown endógeno e se você acha que pegou se funcionou esse mecanismo de distanciamento. A ideia é muito simples a ideia de que a gente não está acostumado no nosso dia a dia a gente toma como pressuposto que os hospitais estão lá e que se acontecer algum problema a gente pode recorrer a eles. Então a gente na realidade a gente não sabe como é funcionar numa sociedade onde simplesmente não tem hospital não tem atendimento emergencial essas coisas cara se você cair da escada não tem ninguém para te atender. então conforme caso você fale não pode sair faz o que você quiser pelas taxas de contagem do coronavírus o percentual de pessoas que vai parar no hospital o que vai acontecer é que os hospitais seriam super lotados e aí quando eles forem super lotados vai começar a aparecer notícias sobre isso e aí as pessoas vão mudar o comportamento de um jeito ou de outro uma das coisas de mudança de comportamento que elas vão fazer elas provavelmente vão passar a tomar mais cuidado a aversão risco simples então você vai se expor menos vai sair menos porque você sabe que as coisas estão muito mal e por outro lado elas podem mudar a disposição delas a aceitar um fechamento então se uma população é muito resistente por exemplo não quer fechar de jeito nenhum mas os hospitais colapsam provavelmente vai mudar a opinião política delas e aí a pressão sobre o governante vai ser outra vai ser para ele fazer alguma coisa e fazer isso parar então essa é a ideia do lockdown em doja no texto eu menciono também é que não era o foco na época o fato de que as pessoas também praticam o distanciamento voluntário faz parte da hipótese do endógeno isso conforme as pessoas vão vendo o risco aumentar elas também mudam o comportamento delas então eu acho que essas duas coisas estão acontecendo nenhuma dessas duas coisas de fato é uma intervenção perfeitinha que vem de fora sobre a economia mas isso por si só seria suficiente para evitar um colapso de sistema de saúde como aconteceu em Manaus por exemplo quer dizer se as pessoas estivessem bem informadas a respeito disso mesmo sem uma intervenção estatal direta seria possível controlar a disseminação do vírus naquele momento? aí eu acho que varia de população para população o caso da Suécia mostra que é muito difícil porque lá é um dos lugares do mundo que teria as condições mais favoráveis possível para você sem nenhuma intervenção você conseguir ter um contágio bem baixo por quê? porque quase toda população tem casa própria quase todos os domicílios tem pouquíssimas pessoas por domicílio quase pouquíssimos domicílios são domicílios de múltiplas gerações que você tem vó vó, mãe e os jovens morando na mesma casa as pessoas no geral tem um nível educacional muito alto tem muita renda elas tem poupança elas podem ficar em casa enfim é uma economia de serviços você consegue fazer muita coisa para o home office então assim tem todas as condições favoráveis mas ainda assim eles tiveram um número de mortos muito acima de qualquer país vizinho deles então é muito difícil eu acho que assim é impossível de forma alguma eu acho que é totalmente possível mas parece difícil e arriscado agora e a parte do lockdown em Dodge quer dizer depois que tudo depois que deu errado tudo e você fechou ele funciona funciona mas é muito ineficiente muito ineficiente porque aí o contágio já vai estar num número muito grande de infecções e aí demora muito tempo até você conseguir baixar isso é como eu leio o caso do Brasil hoje por exemplo se você fechasse tudo hoje não vai ser duas semanas para você parar o contágio vai demorar muito mais entendi Thomas ontem a gente atingiu pelos dados oficiais 110 mil mortes no Brasil quero falar um pouco sobre esses números primeira pergunta o quão subestimado você acha que pode estar esse número uma vez que a gente sabe que casos de pessoas com doença infecção respiratória aguda esqueci a definição exata aumentaram muito no Brasil você tem em alguns lugares que o sistema de saúde colapsou foi o caso de Manaus foi o caso de não o sistema de saúde mas o sistema funerário colapsou em São Paulo algumas semanas teve dificuldade para identificar as causas de morte o que a gente não sabe um dia a gente vai saber exatamente quantas pessoas faleceram pelo Covid eu acho que sim eu acho que a gente vai acabar sabendo tem bancos de dados sobre isso tem o banco de dados da Aspen tem o Ministério da Saúde está trabalhando nisso do SUS o Data SUS também vai ser atualizado e a gente vai ter mais dados sobre isso algumas estimativas que eu acompanho dos epidemiologistas que estão fazendo esse trabalho de estimação eles colocam que teria pelo menos 20 mil pessoas a mais do que os dados oficiais de falecimentos de falecimentos é então pelo menos 20 mil alguns estimam como mais poderia chegar em 50 mil a mais mas aí tem diferenças de metodologia de banco de dados etc e a maior parte desses mortos a mais estão no começo da pandemia ali entre março e junho nesses meses é onde a gente tem a concentração maior disso porque você não tinha testes você não tinha acompanhamento muitos lugares não estavam nem olhando pra isso aí as pessoas estavam chegando no hospital e ninguém nem sabia direito ninguém nem suspeitava que podia ser então enfim está subestimado e teve algumas notícias na semana passada gente dizendo que possivelmente no município de São Paulo a gente já atingiu a tal da imunidade de rebanho se você puder explicar rapidamente o que é esse conceito de imunidade de rebanho e se ele faz algum sentido pra São Paulo a imunidade de rebanho era o cálculo normalmente era feito pra saber quantos por cento de uma população você tem que vacinar né então se você tem uma doença extremamente contagiosa como por exemplo o sarampo o sarampo acho que é uma das doenças mais contagiosas que existem se não a mais contagiosa você tem que vacinar quase todo mundo porque se você tiver sei lá 5% das pessoas não estão vacinadas isso já é e essas pessoas estiverem concentradas no espaço se elas forem expostas ao vírus todo mundo vai pegar vai gerar uma epidemia localizada ali um surto que a gente chama como aconteceu no Brasil ano passado tá caindo a vacinação do sarampo caiu só um pouco mas já foi o suficiente pra ter surtos de sarampo em outras doenças talvez não precise vacinar tantas pessoas porque elas não são tão contagiosas assim então o conceito veio daí problema a gente pode ter conseguido adquirir imunidade ao vírus não porque foi vacinado mas porque a gente foi exposto ao vírus o sistema imune responde ao vírus se você não morrer você pode criar uma resistência a uma próxima infecção pode né porque tem vírus que a gente não cria resistência depois da primeira infecção então no caso do coronavírus o que alguns colocaram como a estratégia da imunidade rebanho é deixar todo mundo ser infectado e ver até onde isso vai até que quantos por cento vão ter que ser infectados pra criar essa resposta imune pra que a epidemia deixe de existir né então isso foi colocado como estratégia o problema é que no caso do covid ele mata gente demais então se se você deixar todo mundo ser infectado pra pegar a imunidade rebanho você vai ter uma catástrofe em termos de número de mortos né o percentual de imunidade rebanho que tava sendo estimado do coronavírus é de varia aí de 40 a 60% da população teria que ser vacinado ou ser infectado pelo vírus pra epidemia deixar de existir né e a gente e esse percentual isso é uma coisa importante pouca gente fala também esse percentual não é o percentual máximo de pessoas que seriam infectadas pelo vírus né se você chega no ponto de imunidade rebanho por exemplo vamos supor que ela comece nos 40% o vírus ainda tá circulando não é porque 40% da população já tem imunidade que o vírus deixa de circular ele ainda tá circulando aí se você tem muitas infecções ativas elas continuam infectando mais pessoas só que em taxas decrescentes e aí tem o overshoot né que é depois da imunidade quantos por cento a mais se você tem uma epidemia descontrolada quantos por cento a mais vão ser infectados e aí com 40 60% pode chegar a 70 90% da população pode chegar a ser infectado depois da imunidade né ou seja não resolve né não é e também as pessoas elas vivem em clusters em grupos sociais quer dizer se uma pessoa do grupo pegar existe uma probabilidade alta de pegar mesmo com 40% da população contaminada você vai pegar possivelmente quase no grupo inteiro né então não é não é exatamente uma boa estratégia né é não não é uma boa estratégia o que alguns o que algumas pessoas alguns pesquisadores colocaram e depois foi mal interpretado é que talvez você consiga uma imunidade de rebanho muito menos da população infectada por conta dessa questão dos clusters qual que é a hipótese é que olha tem pessoas da sociedade que tem mais pontos de contato com outras pessoas então pega por exemplo eu eu sou quase um ermitão eu não saio de casa mesmo se não tivesse epidemia nenhuma eu tô sempre em casa minha vida social é muito pequena é muito diminuta então assim se eu for infectado eu não tenho impacto nenhum pro resto do país porque eu tenho contato com poucas pessoas mas tem pessoas que tem contato com muita gente seja por conta do trabalho que elas fazem com profissionais de saúde seja porque elas usam o metrô de forma recorrente ou tem enfim tem muitos grupos de amigos vai em festa então essa pessoa tá se expondo o tempo inteiro e tá expondo outros o tempo inteiro a ideia é que essas pessoas que tem muitos pontos de contato na rede da sociedade como um todo elas vão ser as primeiras a ser infectadas provavelmente por questão de probabilidade ela tem muita chance de ser infectada porque ela tem muitos pontos de contato e ela também infecta muita gente porque ela tem muitos pontos de contato mas depois de que esse núcleo inicial e esse núcleo expandido de pessoas com muitos contatos é infectado e fica imune isso teria um potencial de gerar uma imunidade grande pro resto da sociedade porque esses pontos são os pontos que a gente vai mais entrar em contato no dia a dia e eles já adquirirem imunidade então seria um pouco essa a ideia simplificando pra um grupo só porque podem ter vários tipos de grupos diferentes é um pouco essa a ideia o problema porque que os próprios epidemiologistas que levantam essa hipótese eles não dizem que isso pode ser interpretado como olha vamos então então a imunidade rebanho pode acontecer com 10% 20% vamos mirar nisso e acabou o problema do covid porque que eles não apoiam essa ideia porque o mundo de hoje não tem uma dimensão não é como se tivesse um tabuleiro de work tem as pessoas concentradas aqui todo mundo em volta em algum plano isso pode acontecer mas a gente tem várias camadas então tem as redes de transporte público que estão aqui mas aí tem quantas pessoas tem em cada domicílio é um outro tipo de cluster que está em cima aí tem as relações profissionais das pessoas que estão em outra camada aí tem relações de turismo etc que estão em outra e aí o que que garante que os profissionais de saúde por exemplo que tem contato com muita gente estar imunes o que que garante que isso vai ter algum efeito sobre os hotéis que vão abrir para receber turistas na praia provavelmente não vai ter efeito nenhum aí vai gerar um núcleo de contágio lá e aí isso vai passar para pessoas que estavam em casa então você não tem como pôr a mão no fogo de que você vai ter um núcleo só que vai conseguir gerar essa imunidade de rebanho mais baixa é rapaz uma coisa que eu tenho reparado aí você vê se você compartilha dessa observação é que locais que onde a gente tem um crescimento do número de casos atualmente são locais que algum tempo atrás tinham poucos casos a gente chegou a dizer que Minas era um exemplo de boa gestão da covid porque lá tinha poucos casos registrados ainda e São Paulo era um mau exemplo agora está indo num sentido inverso São Paulo ainda tem um número alto de casos mas está no início de fase de queda e Minas está em franca ascensão quer dizer será que e acho que aí você compartilha a sua visão será que o que a gente faz com as medidas de distanciamento e no caso de Minas talvez com a sorte é conseguir só postergar enfim a disseminação do vírus será que no final das contas o número de mortes é o mesmo independentemente da ação de política pública ou no caso o que vai determinar isso é a chegada da vacina me explico quer dizer o cara consegue postergar muito tempo na região dele o vírus aí quando chegar a vacina ele acabou não tendo a contaminação como é que você vê essa questão do saldo final da doença então essa parte do saldo final ela depende de outros fatores então você ganhar tempo no geral é muito bom por quê? porque você tem oportunidade quer dizer você não tem a certeza você tem a oportunidade de adotar uma série de outras estratégias para garantir que a sua taxa de mortalidade vai ser muito menor a principal delas e que o Brasil se recusou a fazer e no longo prazo não fez em fevereiro podia ter feito nem em março nem em abril e não fez até agora que é criar um sistema de rastreio de contatos essa é a principal estratégia que está sendo feita nos países da Ásia na Alemanha Singapura enfim para conter o coronavírus então qual que é a ideia olha fechamos fechamos tivemos poucos casos até agora ótimo como a gente tem poucos casos vamos treinar pessoas para sempre que chegar um caso novo a gente descobrir de onde que veio essa infecção então pergunta para a pessoa por onde que ela passou nos últimos sete dias que lugares com quem que ela esteve em contato vamos ver se a pessoa se ela entrou em contato com alguém que a gente que já passou por aqui que a gente sabe que a pessoa estava infectada se sim a gente sabe que ali é um núcleo de contágio onde que aconteceu esse contágio você vai lá tentar fazer alguma ação direcionada e depois com quem que você teve em contato nos últimos dias com essas dez pessoas legal vamos ligar para todas elas pedir para elas acompanharem os sintomas para elas ficarem em casa etc na Coreia do Sul essas pessoas que são identificadas cedo com o coronavírus e que eles falam olha você tem que se isolar se a pessoa ganha uma cesta básica um kit de higiene tudo para ela ficar em casa e poder tomar todas as precauções então isso é um jeito de que você contém a epidemia sem que todo mundo precise ficar em casa porque você está olhando para as infecções e para o grupo de pessoas que tem uma chance maior de estar infectado se só tem 100 pessoas infectadas você consegue fazer esse acompanhamento tranquilo então a ideia de ganhar tempo um dos grandes ganhos que ela teria é você poder montar essa rede de rastreio de contatos aí depois você reabre a economia e você fala bom se eu não recebi uma ligação do hospital ainda ou de quem do Sul sei lá que vai estar fazendo esse rastreio de contato quer dizer que provavelmente está seguro por enquanto você usa a máscara mantém distanciamento mas você toca o seu trabalho normal porque você sabe que se você entrar em contato com alguém ou se o lugar que você trabalha tiver um foco você vai ser avisado e só aí você fica em casa e aí não precisa das medidas de isolamento então isso era algo que era esperado que a gente fizesse todo o país que está com número baixo de mortos fez isso mas a gente não fez então no caso de Minas por exemplo que bom eles boa parte das pessoas a mais que morreram e das mortes subestimadas está em Minas Gerais eles não fizeram testes e não reportavam isso no começo mas vamos supor que o número que aparecia lá era real eles não criaram essa rede lá então eles não criaram a principal forma que faria a trajetória da epidemia lá ser diferente de outros lugares então já tem esse problema mas de forma geral é muito difícil que o esse atraso da epidemia acabe fazendo com que os lugares tenham mortalidades iguais porque os médicos estão aprendendo muito então não é trivial tratar alguém que está com covid hoje a gente já tem mais acho que são dois tem a dexametasona tem o rendecivir tem o plasma convalescente que parece que é promissor também tem mudança em protocolos de quando colocar a pessoa no respirador ou não então já teve uma série de coisas que mudou na parte do tratamento que você ficar doente hoje em tese não sei no Brasil como é que está mas na maior parte do mundo se você ficar doente hoje suas chances já são melhores que se você ficasse doente em março então isso ajuda Thomas para fechar a gente está na expectativa de uma vacina existe uma corrida de mercado entre várias vacinas para ver qual chega primeiro no mercado e eu tenho percebido não sei se compartilha disso que as pessoas têm superestimado a velocidade da produção da vacina com o intuito talvez de captar mais dinheiro então quer dizer o laboratório fala olha minha vacina está quase pronta o outro fala não em dezembro eu tenho vacina e a gente sabe que vacinar no Brasil 200 milhões de pessoas é um pesadelo logístico mesmo que você vacine só metade ainda continua sendo muito difícil você não faz vacina assim como você faz refrigerante e o que você acha disso quer dizer essa questão de timing qual que é a sua perspectiva e aproveitando essa pergunta quer dizer será que a gente vai a gente vai ficar numa onda só no Brasil ou a gente corre o risco de ter um novo ciclo no começo do ano que vem bom da parte da vacina realmente eu acho que tem muito muito hype em cima disso muito discurso inflamado existe o interesse como você bem colocou dos laboratórios de fazer afirmações maiores do que a realidade ajuda a captar recursos ajuda vários desses laboratórios a ter ações em bolsa pode ganhar algo com isso ajuda na negociação com o governo fazer contratos adiantados enfim então tem incentivos os laboratórios de superestimar pelo menos um pouco o estágio da vacina os políticos também têm interesse em dizer que tem uma resposta aí pronta como uma forma de mostrar serviço olha isso aqui está quase chegando mas na prática as vacinas salvo engano a vacina mais rápida que a gente produziu foi produzida em torno de 4 ou 5 anos algo assim então já vai ser um feito se no ano que vem a gente tiver uma vacina sendo aplicada uma vacina segura eficaz sendo aplicada em massa em algum país com instituições um pouco mais sólidas no caso da Rússia eles estão fazendo teste direto na população o que assim já foi feito antes não estou falando que é certo ou não na minha visão não é certo porque é uma doença muito nova a gente não sabe nada sobre essa vacina que eles estão testando pode dar muito errado pode dar muito errado mas já foi feito antes salvo engano eu não lembro se foi a vacina da polio agora eu não lembro exatamente se foi a vacina da polio ou se foi outra ou se foi a do sarampo mas também teve alguma alguma vacina que foi assim que o o cara viu que era um problema muito grande viu que tinha uma forma de fazer ele não queria esperar na época você não tinha toda essa regulação em cima aí ele foi fazendo testes descobriu que parecia funcionar super bem sem efeito colateral e começaram a aplicar se não chegou a passar por todos esses estágios clínicos mas assim no mundo de hoje é algo bastante preocupante são muito mais pessoas e tem a dificuldade de que pelas características do coronavírus é muito difícil de você saber se a vacina está funcionando mesmo porque a maior parte das pessoas vão se curar não importa o que você faz então para você descobrir se a vacina funciona ou não você precisa de uma amostra grande e se ela tiver algum risco e esse risco por exemplo vamos supor que uma em mil pessoas tem uma reação muito grave à vacina você não vai descobrir isso testando em 30 pessoas 40 pessoas 100 pessoas você vai achar que pode ser a própria covid você pode achar que a própria covid também tem esse problema ou qualquer outra coisa ou qualquer outra coisa então é exato exato as pessoas podem ter outros problemas enquanto estão tomando que não tem nada a ver com a vacina vou colocar mais uma pergunta você acha que o fato das pessoas não entenderem muito de método científico gera uma dificuldade adicional de compreensão essa dificuldade de saber a relevância de um teste duplo cego uma coisa do tipo acho que sim eu acho que sim com certeza acho que sim assim não vou dizer que isso vai ter um impacto muito grande porque tem pesquisa empírica sobre isso que mostra que as filiações partidárias das pessoas por exemplo explicam muito mais a crença delas em coisas como aquecimento global ou vários outros problemas que não tem nada a ver com política acaba explicando muito mais do que a formação educacional dela então se o cara se o cara é um democrata isso é muito mais informativo para eu saber se ele acredita no aquecimento global ou não do que se ele tem um doutorado por exemplo tem pesquisa empírica sobre isso então sim eu acho que ajuda mas não vai resolver tudo também principalmente se for algo muito polarizado eu te cortei você ia falar da onda vai ter outra onda o que você acha? ah sim da onda mas faltou a parte da logística essa questão da logística eu acho que vai ser o principal desafio brasileiro porque a vacina vai sair alguma delas vai sair a gente já tem vários sinais de que gera resposta imune que tem uma resposta boa do organismo então assim alguma vacina vai existir se não esse ano no ano que vem ou até o fim do ano que vem alguma vacina vai existir e essa tecnologia vai ter algum jeito de trazer para o Brasil então a parte da tecnologia é o que menos me preocupa o que me preocupa é essa parte da logística que aí depende 100% dos nossos esforços não tem como importar não tem como fazer nada o cenário que eu vejo acontecendo com o mais provável é de a gente só ter vacina suficiente e organização suficiente para os grupos de mais alto risco estrito 6 então idosos pessoas com diabetes os grupos mais graves possíveis esses eu imagino que a gente vai conseguir distribuir isso pelo SUS de forma relativamente rápida mas para o resto da população eu imagino que muita gente vai pagar muito caro estou chutando sei lá 2 mil reais ou algo assim para trazer isso de fora eu estava esperando 5 5 né eu estava preparado para isso não é totalmente possível eu acho possível também vai dar oferta e demanda eu acho que do ponto de vista do benefício com certeza algumas pessoas possam pagar 5 mil mas dada a renda do brasileiro eu acho que 2 mil sei lá estou me chutando a gente não tem a menor ideia pode ser que seja 10 mil mas eu acho que é o que vai acontecer e eu acho que vai demorar muito para a gente conseguir a imunidade de rebanho real vacinar a gente suficiente para ninguém mais ter que se preocupar com o coronavírus possivelmente vai ter que ser uma vacina anual né Thomas é ainda estou pesquisando né mas tem gente falando que a imunização da doença ela é curta ela dura alguns meses né sim é possível que seja anual como a gripe ou a cada 2 anos algo assim é possível a onda é e a onda assim a gente não passou da primeira ainda né então assim talvez não tenha a segunda porque a primeira nunca acaba né então eu acho isso totalmente possível pelo menos da forma como a gente está lidando até agora né a não ser que assim é não sei teria que ser começado algum esforço dessa parte de rastreio de contatos eu acho para a gente ter um pouco mais esperança de que essa primeira onda vai acabar mas da forma como está hoje parece que o mais provável é que vai ser essa onda vai continuar por vários meses ainda né é bom muito bem ô Thomas eu quero mudar um pouquinho de assunto fazer uma ou duas perguntinhas de carreira tá é ser divulgador científico professor de economia pesquisador na área de direito e economia e agora fazendo divulgação científica sobre o covid e você tem na sua tese estudo sobre eu vou chamar de história econômica não sei se eu posso chamar de história econômica ou não esse caminho de fazer várias coisas diferentes foi meio que ao acaso ou seja você foi pescando oportunidades ou foi parte de um planejamento então são dois planejamentos na verdade só dois a parte de divulgação científica é o que eu quis fazer assim que eu entrei no primeiro ano do mestrado eu achei que era algo interessante na época praticamente ninguém fazia isso não tinha o site do porquê a maior parte dos pesquisadores escrevia no jornal mas não tinha muito essa preocupação mas as redes sociais pouquíssimas pessoas faziam não existia o mercado popular não existia nada então eu achei que seria interessante fazer divulgação e economia então é algo que eu toquei meio como hobby desde 2013 e fui mudando de tema mudando enfim é um hobby então eu faço conforme os meus gostos conforme eu vou lendo na parte aí o meu planejamento de pesquisa mesmo desde o segundo ano de graduação eu estudava essas questões militares na história econômica então no segundo ano da graduação eu comecei a fazer uma pesquisa de iniciação científica estudando império britânico e essa relação economia e guerra durante o império britânico e aí isso foi uma linha de pesquisa que eu mantive eu fiz um PIBIC no segundo ano uma FAPESP no terceiro ano minha monografia foi sobre o mesmo tema meu mestrado foi sobre o mesmo tema meu mestrado é o trabalho que eu fiz até agora que eu mais gosto cheguei a expor ele num congresso de historiadores britânicos e eles gostaram muito me incentivaram a publicar tudo então é o trabalho que eu mais me orgulho que eu fiz até agora em termos de pesquisa mas eu tinha toda essa linha de pesquisa eu entrei no doutorado querendo avançar nesses estudos eu falei bom na minha pesquisa sobre o império britânico eu achei esse ponto aqui sobre a história dos Estados Unidos que é uma questão das fábricas de arma a importância das fábricas de armas americanas no contexto tanto dos Estados Unidos quanto da geopolítica da primeira guerra eu falei não eu quero estudar isso aqui porque praticamente ninguém estudou isso até agora então eu vou eu achei esse ponto e eu vou seguir então fiz o projeto de doutorado nisso e mandei só que no primeiro ano de doutorado que eu tive contato com essas outras áreas no primeiro ano do doutorado que eu fui descobrir que existia essa área da análise econômica do direito foi no primeiro ano do doutorado que eu descobri que existia o R até então eu só tinha estudado econometria no Stata ninguém tinha me falado que existia o R mas eu tive contato com o professor Marcelo Justo da Unicamp que é um econometrista super competente e aí ele que me falou do R e aí eu fui começar a explorar o R eu falei pô, mas isso aqui é muito legal funciona super bem dá pra fazer muito trabalho de divulgação com isso e aí eu fui estudando o R por gosto em paralelo mas me apaixonando cada vez mais e a análise econômica do direito era algo que eu não conhecia mas eu falei cara, um monte de coisa que eu estudo relacionado com instituições relacionado mesmo com guerra conflitos formas de solução de conflitos eu não conhecia o trabalho da Eleanor Ostrom por exemplo não conhecia a Banco Rolson não conhecia toda essa área de public choice e law in economics eu falei cara, tudo isso aqui tinha como eu fazer isso com uma pegada mais empírica com uma pegada olhando para os lados que eu sempre tive essa preocupação mas eu não tinha o ferramental e não conhecia eu falei pô, tinha toda essa literatura que eu podia ter usado mas eu fui aprendendo isso em paralelo durante o doutorado quando eu comecei o doutorado eu não tinha essas referências então o que eu fiz eu escolhi fazer um doutorado que já estava no projeto que eu tinha com a bolsa que eu tinha com a linha de pesquisa que eu tinha eu não vou seguir nele paciência mas em paralelo eu vou estudar essas outras coisas que eu acho que tem mais potencial para o futuro tem mais agregar tem mais gente pesquisando o tema que eu pesquisei é algo que pouquíssimas pessoas estudam no nível internacional no Brasil não tem basicamente ninguém e eu sabia disso quando eu entrei nele mas descobri que é muito mais difícil pesquisar algo que ninguém pesquisa é muito chato na verdade então eu optei por fazer um doutorado que aos meus olhos é pior que o meu mestrado não tenho nenhum problema de falar isso eu acho que o meu mestrado é muito melhor que o doutorado eu também você também acha isso que bom eu não estou sozinho eu acho que eu chego o doutorado a questão é que você vai chegando no final dele você tem outras preocupações além da tese que pelo menos eu tinha quer dizer o que eu vou fazer depois do doutorado então você começa a se planejar nesse sentido e a tese e a tese também ela é um volume maior de conteúdo você trabalha menos em cima do texto eu acho então isso faz com que o mestrado o mestrado não o mestrado você fica só num texto só num artigo no meu caso e trabalhando só naquilo então é uma coisa que ficou mais maduro mas enfim eu acabei publicando os artigos da tese também que legal fantástico mas fico feliz me sinto menos mal não sou só eu que aconteceu mas eu me sinto mal por isso então tá bom a gente se sente mal junto mas assim como é que é a carreira de um jovem pesquisador vou chamar você de jovem pesquisador você ainda é jovem a gente também de certa forma como é que é a carreira quer dizer tem oportunidades dá pra você criar um plano bonitinho igual talvez nos Estados Unidos dê pra fazer quer dizer eu vou entrar numa escola de assistant depois eu vou conseguir meu tênue dá pra fazer esse planejamento ou como o mercado é bem menor a gente tem que fazer várias coisas o que você acha disso? Eu sinceramente acho que não dá eu acho que não dá bem como você falou o doutorado tem isso eu também tive essas preocupações parte de eu escolher ao longo do doutorado estudando o R que eu vi que tinha muito mais oportunidades ali e que se tudo desse errado nessa parte acadêmica por ali eu conseguiria ter uma renda ter trabalho e conseguir tocar minhas coisas se desse tudo errado então eu acho que no Brasil eu acho que não dá imagino que tem algumas poucas pessoas que se focarem 100% nisso vai dar certo pra elas mas assim são poucas pessoas e mesmo elas estão sujeitas ao puro acaso exatamente o risco é alto né Thomas? o risco é altíssimo eu acho o risco altíssimo assim a parte de concursos no Brasil tá terrível os concursos são uma concorrência altíssima se você eu acho assim a pessoa que quem tá começando na pesquisa hoje o cara só pode ficar um pouco mais assim tranquilo com respeito a pesquisa se ele já começar a publicar digamos no fim do mestrado dele já começar a tentar colocar alguns artigos pra circular algumas publicações pra formar o currículo e se ele não tiver absolutamente nenhuma restrição de onde trabalhar então se o cara tiver disposto a trabalhar no Manaus geográfico então se ele tiver disposto a trabalhar no Acre e no Amazonas enfim ou tiver disposto a sair do país aí beleza eu acho que ele você consegue estruturar uma carreira 100% acadêmica que você não vai dar um passinho pra fora e você consegue mas assim Tomas isso é um pouco frustrante eu tenho essa frustração quer dizer pode ser que eu esteja errado que eu ficaria enjoado mas eu acho que se tivesse mais oportunidades pra pesquisa talvez a gente conseguisse produzir mais pro país quer dizer o país investiu tanto na gente na nossa formação desde lá da graduação eu também fiz na USP aí mestrado doutorado com bolsa aí chega agora você não tem muita oportunidade de pesquisa você meio que tenta encaixar a pesquisa no meio de várias outras coisas quase como um hobby então é meio frustrante isso né você compartilha dessa frustração não totalmente pra mim mesmo pra mim pesquisa na minha carreira até agora pesquisa foi um custo um custo assim é algo que não me trouxe absolutamente nenhuma remuneração sempre foi coisas que eu fiz em paralelo assim das 10 da noite a 1 da manhã quando dá tempo é o que eu vou fazer porque é isso né o que paga a aula né Thomas é o que paga é a aula da aula é o que acaba mantendo a gente e quando vai fazer quando eu vou fazer algo digamos mais aplicado aí é por essas consultorias que vão envolver ou ciência de dados o que vai envolver alguma aplicação específica mas que não envolve fazer um modelo defender uma determinada tese etc e aí a parte da pesquisa fica como algo assim que a gente faz meio como um dever como você falou a formação que a gente teve foi muito boa então vamos fazer é muito triste eu acho muito triste mas é um pouco ver perspectiva de melhora nesse sentido eu não vejo perspectiva de melhora infelizmente porque eu acho que é as nossas regras do jogo não sei como você enxerga né mas eu acho que um dos fatores na minha opinião o fator mais limitante que a gente tem nisso é as regras que a gente tem principalmente nas universidades públicas de você você só tem como virar pesquisador se você entrar na dedicação exclusiva e se você dedicar a sua vida 100% a isso e fechar todas as outras coisas e o dinheiro é muito concentrado também né quer dizer é diferente de um de um projeto de iniciativa privada quer dizer se eu tenho uma boa ideia eu capto um investidor e vou e monto um projeto é difícil também claro mas na ciência não tem isso quer dizer se eu tenho uma boa ideia eu preciso de alguém que me apadrime e esse alguém é o canal do dinheiro e de certa forma vai virar meu coautor tudo é uma relação acho mais feudal assim você tem um senhor aí você tá lá você de cebo talvez um dia você vire senhor mas é muito difícil sim mas a academia é feudal né literalmente é feudal é a última instituição feudal né é uma corporação de ofício tem um mestre né tem o mestre artesão aí você vai ser consagrado com o título de doutor num conselho de outros mestres artesões etc etc é uma instituição feudal né bom Thomas a despeito disso tem alguma questão acadêmica que você acha ainda que não foi respondida direito e que você teria interesse em responder qual que é a questão a pergunta as vezes eu tô lendo uma notícia de jornal ou escutando uma entrevista aí eu escuto alguém fazer um comentário eu falei seria muito bom testar isso qual que é a pergunta que fica rondando a sua cabeça hoje nossa agora você me pegou você não pensa não eu penso em muitos o problema é que são muitos agora você me pediu um é um tema uma área pelo menos um tema uma área é eu acho que uma das uma das grandes preocupações que eu tenho hoje é essa parte é dos entender melhor as limitações que a gente tem pra mudar um determinado comportamento social a partir de mudanças maiores de regras né pega por exemplo essa discussão do teto né se o teto se o teto é bom se o teto não é bom tal na época que o teto tava sendo discutido né com a bagagem de leituras que eu tinha até ali eu critiquei bastante a proposta em que bases o Alessina não tinha dado a entrevista dele do ano passado ainda mas basicamente as vezes são as bases que eles eu falei olha se o país quisesse eu pensando se o país quisesse controlar os gastos públicos né e ter uma responsabilidade fiscal maior ele não precisaria colocar isso na constituição e depois que ele coloca na constituição vai ser muito difícil você negociar com pessoas que não queriam fazer isso pra começo de conversa elas nunca tiveram interesse nisso agora você constitucionalizou e agora tem nível municipal estadual federal tem várias áreas diferentes do poder que nenhuma delas tinha muito interesse em fazer isso e todas elas vão estar diante de uma regra super fixa será que isso vai funcionar será que não eu era bastante cético naquela época eu achava que simplesmente não ia funcionar não é que eu não era a favor da responsabilidade fiscal eu era mas eu falava eu acho que não funciona porque as pessoas não querem que funcione e colocar na constituição não vai resolver do mesmo jeito que por na constituição os juros não resolve mas tem vezes que às vezes mudanças nessas regras mais gerais afetam o resultado e eu acho que eu queria ver algo mais sistemático um tratamento mais sistemático disso algo que eu pudesse realmente me embasar aqui tem uma teoria sólida que está me apontando exatamente as condições que eu preciso olhar pra saber se essa regra tem um potencial de desviar o equilíbrio um pouquinho pro lado ou se não se ela vai só ficar pra inglês ver é do ponto de vista empírico sempre cai naquela naquela dificuldade de fazer análise com o país com dados agregados porque enfim você tem metodologia pra isso mas é é um pouco mais difícil né ô Thomas é e eu vou dar eu tô indo pra trás nessa entrevista tô quase terminando mas tô indo pra trás por que que você escolheu fazer economia e vou juntar com outra outra pergunta que é eu fiquei sabendo pelo twitter que você postou um outro dia atrás você teve percalços vou dizer no mínimo no início da sua vida quer dizer sua mãe faleceu cedo você não teve contato com seu pai biológico foi cresceu né sobre os cuidados da sua tia que virou sua mãe imagina a gente sabe desde os anos 60 pelo report Coleman o Coleman report que o background familiar ele explica boa parte do desenvolvimento acadêmico intelectual da pessoa até que ponto você acha que você teve dificuldades por isso e aí como é que você chegou na economia bom dificuldades enfim eu não sei eu acho assim desde eu a minha mãe me criou até os 6 anos a minha mãe biológica né depois minha tia virou minha nova mãe minha mãe me criou até os 6 anos assim nessa fase da vida ela era professora professora de ensino primário bem inicial então ela me ensinou a ler muito muito cedo eu não sei o ano exato mas eu lembro que sempre falaram que eu aprendi a ler muito cedo eu tenho um pouco essa memória também ela falava francês então ela era professora de escola pública primária assim eu tinha um trabalho bastante simples mas ela foi me educando ela queria me ensinar francês junto com português e ela lia muito comigo então assim pelo menos esse período inicial eu acho que eu tive muitos incentivos assim nessa parte de leitura de me preocupar com educação tive muitos incentivos bons nesse sentido aí teve uma fase realmente muito traumática que eu acho que depois que ela morreu foram anos que eu quase não tenho memória dos 6 aos 10 anos foram anos bem difíceis mas enfim depois que eu voltei a ler lá com 12 anos ou algo assim eu comecei a ler muito sempre tive interesse acadêmico sempre fui muito bem na escola coisas assim mas eu gostava muito de ficção essas coisas então quando eu fui prestar vestibular eu sempre fui bom em matemática mas o que eu gostava era de ficção então eu gostava de escrever gostava queria ser escritor ficção dá um exemplo de livro Borges Borges ficção senti Borges Garcia Marques pô com 16 e 17 anos tava bem é por ali bem acompanhado exato meu irmão meu primo meu primo que virou meu irmão o Fábio ele sempre me incentivou muito trazendo referência nesse sentido eu li Sandman muito cedo sei lá com 11, 12 anos eu já lia Neil Gamer então eu sempre curti muito e eu queria ser escritor mas eu sabia eu queria ser escritor mas eu sabia que escrever no Brasil não dava dinheiro já com meus 14 anos você é pesquisador é e ganhar muito dinheiro não imagina não de forma alguma de forma alguma nossa não essa parte eu sabia que não ia dar dinheiro foi uma escolha consciente mas enfim eu queria escrever só que eu só era boa em matemática todas as referências que eu tinha na escola matemática era o que eu fazia melhor eu falei vou fazer um ensino técnico então para pelo menos garantir que eu não vou morrer de fome aí eu fiz o ensino o colegial foi em técnico e em eletrônica aí foi matemática pesadíssima muito mais pesada do que a matemática que eu tive na Unicamp nem se compara uma coisa com o meu colegial foi minha formação em matemática aí eu prestei vestibular para jornalismo na USP na Unesp e em economia na Unicamp eu falei se eu passar em jornalismo eu vou focar na carreira de escritor e se eu passar em economia eu vou vou aproveitar que a economia tem mais chances de eu ter uma renda sólida vou criar uma base sólida de renda para depois escrever ou seja você queria enfim você queria divulgar escrever de qualquer jeito você virar um divulgador de alguma coisa sim sim já foi e no fim acabou dando tudo certo eu fui fazer economia mas meu mestrado e doutorado e você passou em jornalismo? eu passei em jornalismo na Unesp na USP eu não passei aí você ficou na dúvida? não já tinha era bem claro se eu passasse na USP era a USP se eu não passasse na USP a Unicamp era o próximo e se eu não passasse na Unicamp era a Unesp mas eu dei muita sorte porque na época na época era o último ano era o jornalismo ainda era preciso ter diploma de jornalismo para você atuar na área e aí teve o vestibular aí eu passei na primeira fase da USP que era o acho que o terceiro vestibular mais concorrido mas não passei na segunda aí eu entrei na Unicamp deu dois, três meses eles tiraram exigência de diploma para fazer jornalismo aí eu falei nossa me livrei de uma bomba foi intenso foi muita sorte não ter passado porque eu acho que teria dado tudo diferente não sei onde eu estaria hoje ia ser diferente ia ser diferente e aí bom a economia para fazer pós foi natural para você acabou sendo porque meu orientador o Mariucci ele me dava total liberdade de pesquisa total ele é um marxista super rigoroso nessa área de história pela ótica marxista mas ele dá liberdade de pesquisa total a pressão é para fazer um bom trabalho independentemente de filiações e coisas assim então eu tinha uma liberdade de pesquisa para conversar umas três horas tem várias questões para a gente fazer mas quem sabe a gente volta a bater um papo no futuro muito obrigado eu que agradeço Renan valeu sempre um prazer fique bem fique em casa um abraço aí para o Polengo acompanhe o Polengo Thomas valeu brigadão viu valeu Renan obrigado a você até mais para o Polengo para o Polengo Legenda Adriana Zanotto